Vamos para a receita, vamos anotar e vamos fazer. Estou feliz de estar com vocês. Anote os ingredientes. Para o nosso gratinado de abóbora e frango, nós vamos precisar de 5 xícaras de abóbora do tipo cabotiá, sal a gosto, uma colher de chá de noz moscada, duas colheres de manteiga, meia xícara de cebolinha picada, para o recheio, duas colheres de óleo, uma cebola picada, alho picado a gosto, uma xícara de molho de tomate, três xícaras de frango frito, uma xícara de cream cheese e uma xícara de mussarela ralada. Anotou os ingredientes. Vamos começar trabalhando com o nosso frango. Gente, eu vou colocar uma manteiguinha. Ô, manteiguinha dura, hein? Essa manteiga estava na geladeira de Lapa, como é que não vai estar dura? Olha só, estou colocando panela já aquecida. Vamos colocar um pouquinho de azeite de oliva para não queimar. Sempre que você for trabalhar, aquece a panela antes, para você não ficar aí esperando para trabalhar. Aqui eu já deixei ela trabalhando. Olha só, vamos colocar o nosso frango aqui dentro com manteiga mesmo, é isso aí que você está vendo. Vou dar uma fritadinha. Já vamos colocar toda. Trata de ir colocando ela separadinha para fritar mais rápido. Ajeita, como eu sempre explico, só dá uma arrumada. Deixa a panela trabalhar e não mexe mais aqui. Só vamos virar, quando ela selar bem de um lado, não cria água. Não fica cozinhando o frango, ele vai fritar. Beleza? Mas estou faceiro, hein? É uma receita que eu gosto de preparar. Uma olhada nisso aqui, eu vou até perto do prato da panela, vou amassar, olha. Essa abóbora que você está vendo, ela não precisa ir na panela de pressão. Você vai colocar ela em uma panela normal, que ela fica macia e fica boa de trabalhar desta forma. Aqui está no jeito, a minha abóbora. Vou deixar aqui, que eu já vou começar o purê. Vamos virar? Vamos nessa? Olha só, ela fica... e não cria água. Fica sequinho. Estou fazendo na manteiga. Tem sabor, né? Nós já vamos aproveitar, que você está vendo direitinho aí. E vou colocar uma pitada boa de sal. E já vou colocar um pouco de noz moscada. Importante esse tempero, tá? Muito importante. Aqui, já vou colocar a cebola e o alho. Cebolita, cebolhas. Enespanhol, cebolhas. O alho. Alho bem picado, tá gente? Para ele soltar o sabor mesmo. E aí, vamos fazer esse trabalho aqui de misturar. Aqui está frito. Vou pegar uma colher. Vou colocar, para dar uma cor, o meu molho de tomate. Você sabe que eu faço os molhos de tomate, né gente? Deixa ele preparado. Congelo. Tá? Uma hora vou preparar uns dois, três tipos de molho. Com ingredientes diferentes. Claro, o molho principal, o ingrediente principal, o tomate, né? Mas vou fazer para vocês aqui no programa. Pode crer que eu cumpra. Vou fazer uns tipos de molho. E vou lembrar. Olha o molho que eu prometi. Está aqui, ó. Beleza? Pode me cobrar pelo Instagram. Lembrando, não tem problema. Eu não ligo não. Eu vou atender você. Tá bom? Olha, aqui está no jeito. Só não pode ficar molhado, ficar líquido. Você tem que deixar ele secar. Olha como está sequinho o nosso aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Olha só, sequinho como eu estou te falando, né? Trouxe para te mostrar. Porque senão, gente, se você colocar o molho realmente, ele vai criar água. Quando for para o forno e aí complica, né? É dessa forma aqui, está no jeito. Estou desligando, está pronto para vir o recheio para fazer parte da nossa receita. Manteiga. Vamos mexer aqui no nosso purê de cabotiar. Manteiga, vou colocar um pouco só. Não vou colocar muito, não é estranhou, né? A Delapa colocou pouca manteiga. Pois é. Dá uma rodada assim dentro para untar a panela. Ô, Delapa, muito cuidado no fogão, viu, gente? Com criança perto. Que incidentes realmente acontecem em qualquer cozinha. Está um pouquinho mal posicionada a sua panela, ela pode cair. Acontece comigo, acontece com os grandes chefes de cozinha, com a minha dona de casa. É acidente. Então, respeite. Não deixe as crianças perto, tá bom? Passando a nossa cabotiar. Nossa, espetáculo, hein, gente? Nossa Senhora. Hum, que maravilha. Olha, gente, eu estou fazendo um pouco a mais. Eu vou explicar o porquê para você que eu estou fazendo um pouquinho a mais. Porque eu amo isso aqui. Eu gosto. Vou fazer para o pessoal comer aqui o gratinado. E para mim, eu vou comer essa abóbora aqui, esse purê puro. Só ele, degustando ele com uma saladinha verde, só. Esse vai ser o almoço do Delapa hoje. Aí, eu falei, vou cozinhar um pouquinho a mais para mim. Mas você siga as medidas da nossa receita, para sair bem especial. Bom, já coloquei a manteiga, vamos colocar o sal. Eu estou dando uma aquecida nessa abóbora. Além de você ganhar tempo no teu forno, que ela vai ter que aquecer. Para você, quando levar ao forno, já ganha tempo também. Olha aí, está pronto o nosso purê. Um pouquinho de azeite de oliva, se quiser fazer com manteiga. Só para dar uma untada, não vai encharcar a forma, hein? Não vai encharcar a forma? Vamos lá. Aqui está pronto, já. E vamos já começar a trabalhar. Delapa. Vamos colocar a cama. Não é muito a cama, tá gente? É só para você realmente, fazer um lastro no fundo da sua forma. Olha só. Interessante também, é um recheio bem feitinho. Como nós fizemos, alinha bem. Está ótimo. Agora entra o nosso recheio. Olha só. Que talento, gente. Franguinho. Aí. Aqui é só arrumar. Olha aí. Deixa bonitinho aqui, que fica gostoso, hein? Olha o que eu vou fazer, gente. Cabe um pouquinho mais de recheio aqui. Não pode ser econômico em recheio, tá? Bom. Cream cheese. Eu tenho aqui o cream cheese. Vou colocar. E espalhar. Esse amarelinho é da abóbora, tá? Agora vem o que eu gosto de fazer. Mozzarella, gente. Coloca por cima aqui, sem muito... Sem muita coisa. Mas coloca. Não dá... Está colocado por cima. Agora... Acabou de rar. Purê como eu gosto, hein? Olha, é colocar tudo e alinhar com a colher. Sem mistério. Aqui está pronto. Já alisei. Está bonito. Temperatura 180 graus do forno. Pré-aquecido. 10 minutos, 15 minutos. Eu não conheço o teu forno, tá? É para aquecer e derreter o queijo. Nosso forninho está funcionando. Está lá dentro o nosso gratinado com cabotiá. Cabotiá, aquele crentise que vai no meio. Nossa, quando você fizer, você vai lembrar de mim. Esse sabor peculiar do crentise. Mussarela no meio, franguinho cortadinho. E outro detalhe, não usei peito de frango. Estou usando uma carne de osso, é diferente. O peito de frango é uma carne mais branca, mais seca. Estou utilizando carne de coxa e sobrecoxa. Aquela carne suculenta, bem temperadinha. Água na boca. E agora, Adelapa, o que você vai inventar? Vou fazer um arroz à toscana. Utilizando, inclusive, os talos de couve que eu congelei no freezer. Vou utilizar hoje. Para lembrar você que talo de couve, talo de brócolis. Todo tipo de talo, você pode, de couve-flor. Você pode cortar pequenininho e guardar no freezer dentro dos saquinhos. Vai fazer um arroz, utiliza. Frita junto com a cebola e com o alho. Anota os ingredientes do nosso arroz à la toscana. Para o nosso arroz à la toscana, você vai precisar de 3 xícaras de arroz, 5 linguiças toscanas. 1 xícara de cenoura picada. 1 xícara de cebola picada. 1 xícara de pimentão verde cortado em cubos. 2 tomates picados sem miolo. 1 xícara de vagem. E 1 xícara de chuchu picado. Talos de couve. E sal e pimenta do reino a seu gosto. Tudo cortadinho. Não se preocupa se a linguiça sair da pele. O negócio é fritar bem frito. Já estou colocando, já tinha um pouquinho de óleo dentro da minha panela. Gente, para tudo que você for fritar, aplica aquilo que eu ensinei para vocês. De arrumar. De arrumar. E deixar a panela fazer o seu trabalho. Você só cuida para não grudar. Porque ela vai selar essa parte de baixo. Sem criar água, porque você não está mexendo. Que linguiça bonita, gente. Muito boa. Trabalha a panelinha. Vamos continuar? Aqui está frito. Está bem douradinha a minha linguiça. Só não pode deixar queimar, tá? Está gostoso, hein, gente? Vai. Nossa, se está gostoso. Vamos começar pela cenoura. Que é mais dura. Colocamos a cenoura. A gente já vai com a cebola. Bem picadinha a cebola, hein, gente? O alho. E aqui, você já vai fazendo a mistura. Olha, o aroma aqui no estúdio, gente. É o aroma que vai ficar na sua cozinha. Quando colocou a cebola e o alho, o perfume vem à tona. E mistura-se com o aroma da nossa linguiça maravilhosa. E vamos lá. Olha, o que eu tenho aqui? Esses dias nós trabalhamos com couve. Eu tive o cuidado de guardar os talos para usar em circunstâncias como essa de hoje. Fica uma delícia, além da quantidade de vitaminas que o talo tem, tá? Estou colocando. Olha só que delícia. Deixa-se encontrar. Olha, esse arroz, você pode terminar, tirar ele daqui, a hora que ele estiver pronto. Colocar ele numa forma também. Colocar queijo por cima e dar uma gratinada. Vou enterrar queijo dentro dele. Dica que eu estou te dando para você incrementar ainda mais. Mas se você tem pressa, tem que ser dessa forma aqui, ó. E é bem importante também que a linguiçinha esteja cortada em tamanhos regulares, tamanhos iguais. Para ficar uniforme dentro da panela, para ficar bonito, para ficar com um visual bonito, para você servir. É importante esse passo da uniformização, de você cortar tamanhos iguais. Vai fazer uma salada, por exemplo, corta as batatas em cubos iguais. Cortar uma batata um pedaço grande e um pedaço pequeno, fica muito feio. E aí você combina sabor com beleza visual, é tudo de bom num prato. Olha só. Bom, já deu um encontro aqui. Vamos colocar os tomates. Sempre que colocar algum ingrediente, dá uma misturada. Nossa gente, se eu pudesse passar esse aroma pela televisão aí para a tua casa, está muito gostoso. Muito especial o aroma dessa fritura que nós estamos fazendo aqui para a linguiça. Cabe bacon, Delato? Fica um pouco mais gorda a tua comida, é claro. Mas cabe um pedacinho de bacon cortado picadinho, ele dá o seu sabor especial. Deixou fritar. O meu está no fogo baixo. Vamos colocar o chuchu. Vamos colocar o chuchu. Tem muita gente que fala, gente, chuchu não tem gosto de nada. Mas faz uma salada com chuchu. Cozinha ele, dá uma refogada nele. Coloca alho, coloca a cebola cortada fininha. Tempera com um bom vinagre, um bom azeite. E põe na mesa. Quero ver quem que vai falar. Não dá, não gosto. Bom, já colocado os ingredientes aqui. Estou colocando a vagem. Lembrando você que só dá uma fritura. Para pegar os gostos aqui. Agora a cenoura tem necessidade de você deixar ela fritar um pouquinho com a carne. Pela consistência dela, ela é mais dura. Agora vamos colocar o pimentão de Lapa. Não gosto de pimentão verde. Eu gosto do amarelo e do vermelho. Coloca um amarelo, coloca ou um vermelho. É um pimentão pequeno só aqui, tá? Olha só. E agora, pessoal, nós vamos colocar o arroz. Mistura bem. Vamos agregar o sal agora. Estou pegando o meu salzinho aqui. E já vou dar um talento. Duas pitadas boas de sal. Lembrando que a linguiçinha já tem sal. Olha, mexeu bem. O importante é misturar aqui. Para não ficar frango para cima. Perdão. Linguiça para cima. Não ficar arroz para baixo. Tudo misturadinho fica bem legal. Vamos lá. Oh, de Lapa. Água quente. Vou te dar uma dica. Se você quiser, lembra os caldos de legumes que eu faço aqui? Se você quiser deixar um caldo de legumes daquele pronto. Para você colocar, nesse momento, aquele caldo de legumes natural. Aquele que eu faço aqui no programa. Se você quiser ver essa receita, você vai lá no YouTube e procura caldo de legumes natural. Eu fiz, mostrei. Esse aqui, aí fecha com chave de ouro. Fecha, mas fecha que você não queira nem saber. Bom, gente. Misturou bem. Vamos colocar uma tampa. Cozinhar o arroz até secar, ficar bem sequinho e macio. Enquanto isso, eu vou tirar o nosso gratinado de frango com abóbora lá do forno. E agora vamos colocar o arroz. Vou arrumar aqui e... O arroz colocado, montadinho o prato, cheiro verde, para ficar bonito. E um pouquinho aqui. Olha só que beleza. Agora o Delapa vai degustar. Eu espero esse momento, hein, gente? Espero. Mas vou começar por esse gratinado de abóbora com franguinho da Bela. Olha só. Olha. Os temperos se assimilaram aqui dentro perfeitamente. E como é bom, gente, o sabor da abóbora com frango temperado com bastante alho e cebola. Dá um contraste maravilhoso. Vou ver agora o nosso arroz. Você observa que os legumes ficaram inteiros. Eu não deixei derreter. Por isso de fritar aquela parte, etapa por etapa. Que linguiça saborosa. Casamento perfeito também. Você tem que ficar atinado em uma coisa. Sempre dois pratos diferentes dentro de um prato, eles têm que combinar. Você não pode ter um prato com muita acidez, uma comida com muita acidez, uma outra comida com bastante acidez também, não casa. Você tem que fazer conjuntos, fazer acompanhamentos certos para o prato principal. E aí funciona realmente. E aqui está terminado, gente. Gostaram da receita de hoje?